Olá, aqui é a Babi do E-commerce na Prática, tudo bem com você? Hoje eu vou te mostrar um trecho de uma apresentação minha na última mentoria do E-commerce na Prática, onde eu falei simplesmente de produto, como escolher o produto ideal para você começar a vender online. E eu enumero sempre cinco fatores super importantes na decisão de uma curadoria de produtos. O produto sempre vai ser uma parte muito importante do e-commerce, obviamente não é principal, mas faz parte de um bom negócio ter bons produtos. E se você seguir os cinco fatores que eu vou mostrar no vídeo a seguir, você com certeza vai ter sucesso na sua curadoria de produtos. Acompanhe! Eu mapeei cinco pontos aqui de toda a jornada ali no E-commerce, de acompanhando os nossos alunos e tudo mais, cinco pontos extremamente importantes para que vocês sigam esse passo a passo na etapa de validação de qualquer produto de vocês no momento de colocar online, tá? É uma coisa meio iniciante, vocês podem achar até que é meio iniciante, mas cada um adapta para o negócio que for, no momento empresarial que for, porque isso vale também para a ampliação de portfólio de produtos, tá bom? Então vamos lá, a gente vai falar de E-commerce e MVP, o mínimo produto viável. O Bruno no primeiro dia mostrou lá que o mínimo produto viável era o skate, depois ele vira patinete e tal, e depois ele se torna o carro. Eu gosto mais de trabalhar essa forma como o bolo da vovó, sabe? O bolo da vovó, onde você utiliza farinha, leite, ovo e faz o bolo da vovó no forno de casa. Esse aqui é o mínimo produto viável. É onde você tem o risco mínimo desse negócio dar errado. Então você investiu muito pouco para isso, o investimento é baixíssimo e o lucro pode ser muito alto se você vende de maneira correta. Então esse é o tipo de produto que você tem que começar. Talvez assim, prezando pela qualidade, pelo bolo gostoso e tudo mais, e sempre pela qualidade, pelas premissas e emissão, valores que a empresa tem, mas sempre começar com o mínimo produto viável. Não adianta a gente tentar rebuscar o nosso produto para poder começar. A gente precisa começar com os recursos que a gente tem hoje para que isso seja cada vez mais rápido. E aí, com o passar do tempo, a gente vai melhorando o produto para o bolo confeitado, que é um bolo que a gente investiu ali dinheiro, tempo, investiu em ingredientes e tudo mais. Então a gente, com o tempo, vai rebuscando o nosso produto. Mas o mais importante é começar com os recursos que tem hoje e sendo o mais rápido possível, aceitando os feedbacks do público desse produto para melhorar, até se tornar um produto mais rebuscado e tal. E o fundador do LinkedIn, ele sempre fala assim, se você tem o produto perfeito, então você está começando o negócio do jeito errado. Porque a gente sempre vai começar com um produto que não é perfeito. E ele nunca vai ficar perfeito, porque a gente sempre tem que trabalhar com ele. E aí, um dos primeiros pontos que eu mapeei é sempre o custo do produto. Porque sempre é bacana a gente começar com um produto que tem baixo investimento. Eu, inclusive, era só iPhone, mas eu coloquei o iPhone novo por causa do Marcelo. Mas o custo do produto, ele influencia muito ali no início da empresa. Porque é em estoque que vocês vão começar a investir todo o lucro que vocês vão ter nesse negócio. Então, se você trabalha com produtos de alto ticket, você acaba tendo um fluxo de caixa muito comprometido para repor esses produtos. Então, se for pensar num nicho para vender, num produto para vender, começa sempre com produtos ali de baixo ticket, um ticket médio ali correspondente ao ticket médio dos produtos que você quer vender. E procure sempre pelo custo mínimo, assim, barganhe ao máximo com os fornecedores. Um fornecedor não é suficiente, três fornecedores não são suficientes, nem cinco. Tem que procurar tudo. É uma busca incessante. Uma pessoa que é responsável pelas compras de uma empresa, ela sempre tem que estar procurando novos fornecedores. Seja de matéria-prima, seja do produto pronto. Então, sempre tem jeito de baratear esse custo, tá bom? Essa é a melhor forma de começar, porque assim vocês vão ter caixa. E aí, né, voltando aqui no exemplo aqui do iPhone, não é bacana começar com o iPhone, porque a gente gasta 10 mil reais em cada produto. Então, tipo, eu defini aqui uma coisa hipotética, mas tipo, bolsas. Bolsas, a gente consegue comprar bolsas ali no ticket de 80, 150 reais. Então, é bacana. Com mil reais, por exemplo, eu consigo ter um estoque de cinco bolsas. E já começar tranquilo, de dez bolsas. Então, é algo viável, mínimo e viável pra gente começar. E aí, depois, eu penso que eu preciso nichar esse tipo de coisa. Preciso nichar o segmento de bolsas. Por quê? É muito difícil me comunicar no mundo da internet, com as concorrências e tudo mais, eu só vendendo bolsas. O que eu preciso definir, então? Uma demanda de produto que seja nichada. Então, tem vários nichos aqui de bolsas. Tem bolsas femininas, tem bolsas masculinas, tem bolsas de couro. E aí, eu acabei definindo um subnicho ainda, específico dessa categoria, que é o bolsa de maternidade. Poxa, só quem é mãe compra bolsa de maternidade. Então, é um subnicho de bolsas. Tá bom? Por isso que é importante a gente sempre definir isso. Ainda falando de demanda, tem uma forma de validar isso. Porque vocês não vão definir um subnicho, um produto pra começar a trabalhar do nada. Vocês precisam se basear em dados, em métricas e tudo mais. E essa é uma ferramenta amplamente conhecida, que é o Google Trends. Você digita lá alguns termos e ele vai mapear ali a tendência desse produto, a tendência de buscas desse produto. E nos últimos anos, a bolsa de maternidade começou a subir, 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 subir e vai constantemente subir, porque também nascem bebês todos os dias, né? Então, você consegue validar a sua ideia aqui. Então, por exemplo, a Dani que vai lançar cosméticos e skincare. Se ela digitar skincare aqui, ela vai ver uma constante subida. O que não pode acontecer é isso daqui, ó. Cadê? Ó. Lembra daqueles brinquedinhos que a gente rodava no dedinho, assim, o feed spinner? Aquilo é um produto de tendência. Então, olha o que aconteceu com ele. Ele teve um pico extremamente rápido aqui, em dois, três meses e depois caiu. Esse é o tipo de produto que a gente não pode investir e muito menos em produtos que estão ali com o gráfico decrescente. Tá bom? Então, evitar esses produtos que são tendências, porque eles sujam a nossa base de clientes, eles sujam as métricas e tudo mais. Você pode ganhar até um dinheiro rápido com esses produtos tendência, mas, obviamente, não vai ter sustentabilidade. E você não vai conseguir fazer uma esteira de produtos pra eles. Então, vocês têm que ir acompanhar o mercado. Não tem jeito. Por que que surgiu isso aí, né? Por que que surgiu isso? Quem é que tá fazendo? Que youtuber que tá divulgando? E também, vocês têm que pensar um pouquinho assim, de tipo, isso é sustentável? Quantos feed spinners as pessoas querem ter em casa? Quanto tempo dura esse produto? Então, é reposição fácil e tudo mais? Então, é esse tipo de coisa que a gente tem que pensar. Na durabilidade do produto, no hábito de consumo das pessoas. Poxa, tipo, não vou ter 10 feed spinners na minha casa? A não ser que eu seja um colecionador. Então, vocês conseguem acompanhar essas tendências de mercado ativando alguns alertas lá no Google Alerts, por exemplo, ativando a palavra-chave desse produto. Então, você consegue ver a incidência ali de notícias, de blogs comentando sobre isso, de vídeos no YouTube. Você consegue captar ali e receber no seu próprio e-mail. E também, você pode utilizar os marketplaces para observar as tendências desses produtos. Nessa época aí, nos últimos 40 dias, o feed spinner estava, assim, no top tudo lá do mercado livre. Na semana, no 40 dias depois, quando eles atualizam as tendências, ele já tinha sumido. Outra coisa para pensar na demanda do produto, para validar essa coisa de produto, é essa ferramenta aqui, KW Finder. Aqui, se você digita alguns termos, do mesmo jeito que você digitou lá no Google Trends e tal, você vai conseguir identificar o número de buscas nos maiores buscadores que tem, que é basicamente o Google, né? Então, você vai identificar aqui quantas buscas tem e quanto custa o clique desses links, né? Dessas palavras-chave nos buscadores. Então, por exemplo, o Bolsa Maternidade tem um nível de pesquisa de 40 mil por mês, em média. Então, tem um custo ali de 14 centavos e tal. E o que é legal a gente pensar? É que quanto tem de mil a 10 mil, é um produto fraco, que vai precisar de muito conteúdo seu para que ele alavanque nas buscas. Ou seja, você vai ter que investir um tempo nesse produto. Os produtos que tem de 10 a 100 mil buscas mensais, é, 10 a 100 mil, são produtos que são ok, são bacanas de trabalhar, porque eles não têm muita concorrência, você consegue se destacar, se diferenciar, vai pagar preços ok no clique desses produtos. Então, são produtos bacanas para investir. Já produtos com mais de 100 mil buscas, de 100 a 1 milhão, tem 2 milhões, 3 milhões, não são legais de trabalhar, porque você vai sofrer muito com a concorrência e vai cair em guerra de preço. Então, não é bacana. Então, foi bacana eu ter nichado em bolsa maternidade, porque tem 40 mil buscas. Já se eu vendesse bolsas genéricas, eu ia cair aqui em bolsas, que tem 200 mil buscas por mês, e ia pagar quase o dobro de clique. Bolsas femininas também, 90 mil buscas, e ia pagar 13 centavos por clique, mas é muito genérico. Eu não ia conseguir encontrar compradores mais assertivos para o meu produto. Outra coisa, a ferramenta mais bacana do mundo, mais fácil de usar, é, obviamente, o mercado livre. O mercado livre é o nosso maior e-commerce. Tudo bem que tem gente que não gosta, mas lá acontecem 9 vendas por segundo. Então, é uma data base que a gente consegue observar ali, muito grande, e isso dá inteligência para o nosso negócio, independente se a gente vende no mercado livre ou não. Porque, se no maior e-commerce do Brasil está tendo esse tipo de comportamento, alguma coisa está acontecendo. Então, a gente tem que observar isso. No caso de... a gente vai lá no mercado livre tendências, identifica as categorias, os nichos e tudo mais, e identifica os produtos que estão. Então, a minha bolsa maternidade está aqui, o kit bolsa maternidade está aqui, e ainda aparecem outras palavras-chave aqui. Quando eu entro nessas categorias, eu identifico anúncios que estão tops, e a gente consegue ver o número de vendas deles, o número de pedidos que eles têm. Então, aqui eu vou sempre identificar as tendências do mercado com isso. Então, poxa, bolsa maternidade é uma coisa bacana para se anunciar no mercado livre. Então, eu vou procurar um bom preço, vou procurar um bom fornecedor para eu poder investir nisso. Um outro fator importante na validação do produto é o tamanho. Porque tem gente que quer vender móveis, mas ele não tem estrutura nenhuma. Ele não tem nem uma fiorina para enfiar o móvel lá dentro para poder enviar. Não tem contrato com transportadora, não tem facilidade nem nada disso. Então, é importante a gente começar, independente do nicho que a gente vai começar, é importante a gente começar com produtos que são fáceis de enviar, fáceis de estocar. Então, coloquei uma máquina de lavar aqui, mas o que eu gosto de começar é com produtos que cabem em uma caixa de sapato. Porque tu enfia aquilo no carro, tu coloca num quartinho na tua casa, numa estante e tal, e você consegue, é de fácil usabilidade e você consegue escalar aquilo mais rápido, sabe? Você consegue encher um quartinho cheio de produtos desse tamanho, você consegue enviar por correio tranquilamente esse tipo de produto, você consegue utilizar o mercado envios, mercado, enfim, qualquer coisa de frete lá, mais expressa. E a gente paga menos também no transporte, não precisa investir tanto o nosso lucro no transporte desse produto. O quarto é, obviamente, o lucro. Eu falo que no período de validação, por mais que a gente queira validar aquilo a todo custo, a gente precisa ter um lucro de pelo menos um ROI, né, de 150% desse produto, para que a gente possa reinvestir tanto no produto, quanto numa linha posterior a ele, quanto numa esteira de produtos. Então, a venda precisa ser lucrativa com o mínimo de investimento que a gente tiver que ter, porque senão a gente não consegue fazer um negócio girar. Então, se vocês têm produto hoje, venda com lucro na validação, pelo menos. Mas, obviamente, se você tiver um investimento ali para colocar no negócio, facilita o processo. Mas eu não gosto disso. Todos os meus negócios eu comecei reinvestindo todo o lucro do produto. E era no mínimo 150%. E aí, com o retorno do investimento, e pensando numa persona que a gente já definiu para o nosso negócio, eu não vou colocar outra bolsa maternidade, eu vou colocar, não vou ampliar meu leque de bolsas maternidades. O que eu vou fazer? Eu já estou com cliente, eu já tenho clientes comprando de mim, já tenho anúncios bem posicionados e vendendo constantemente, eu vou estender a esteira dessa persona. Então, se ela comprou uma bolsa maternidade, ela vai querer comprar uma mamadeira, ela vai querer comprar uma roupinha, ela vai comprar um sling para ela. Então, é um erro que eu vejo muitos alunos cometerem, é, eu sou uma empresa de bolsa maternidade. Não, tu não é uma empresa de bolsa maternidade, tu é uma empresa mamãe bebê. Então, estenda ali a esteira para atender as demandas da persona, daquele público que você já está estendendo, para que assim você tenha aumento de retenção do cliente e recompra. E a quinta ferramenta, e muito importante, é a produção de conteúdo. A gente falou muito disso nesses últimos três dias, mas se vocês utilizarem o buscador de palavras-chave do Google, isso é tudo gratuito, tá gente? Tudo, ferramenta gratuita que você só faz, você pode utilizar só fazendo cadastro mesmo, utilizando o seu Gmail, o seu Hotmail e tal. Então, utilizando aqui o buscador de palavras-chave, você vai ter milhares de palavras-chave, tanto para anunciar os seus produtos, o que traz tráfego organicamente para vocês, quanto ideias de conteúdo. Então, tanto para as redes sociais, quanto para os e-mails que vocês vão mandar, tanto para os anúncios que vocês vão fazer, para a descrição do produto de vocês. De Bolsa Maternidade, tinha nessa época aqui, 826 termos representantes de Bolsa Maternidade. 826 termos. Então, já são ali, por exemplo, se for no Mercado Livre, por exemplo, já são no mínimo 826 anúncios que eu posso fazer para representar o mesmo produto. E, obviamente, no Mercado Livre e em Marketplaces, ganha quem anuncia mais. Quem tem mais palavras-chave ali para aparecer nas buscas. E o mais importante aqui é tirar ideias de conteúdo. Hoje, eu pesquisei recentemente esse termo, tinha mais de 1.200 termos representando Bolsa Maternidade, Bolsa Bebê, Bolsa não sei o quê, enfim, tudo relacionado ao mesmo produto. Então, fiquem aí as ferramentas para vocês utilizarem na validação do produto. É isso aí. E você, que já tem um e-commerce rodando, qual que é o processo de validação de produtos que você tem. E se você está começando agora, deixa aqui nos comentários qual foi a dica mais relevante para você iniciar a sua curadoria de produtos. Até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí